E agora uma boa notícia, eu quero perguntar pra você aí de casa, você se lembra da Naomi, de 14 anos, que recebeu há poucos dias doação de medula óssea do irmão de apenas 8 anos? Pois é, o transplante foi um sucesso e ela teve alta. A Joyce Cremonese conversou hoje com a família dela. Vamos acompanhar. A tempestade passou. Graças a Deus agora é uma nova etapa, né? Só de acompanhamento e se Deus quiser logo logo retornar à vida normal. Naomi ainda está fraca devido à internação, mas agora tem uma dose extra de amor correndo nas veias. Depois de receber o transplante da medula do irmão de 8 anos, ela pode sonhar e ter esperança. Talentosa, já faz planos e não vê a hora de rever os amigos e voltar a estudar. Agora ela pensa em voltar pra escola, fazer o curso de fotografia, que ela sempre quis fazer. E voltar à rotina normal, né? Encontrar os amigos, buscar o cachorro que está fora de casa, que ela adora, que é animal, né? Então, assim, esses são os sonhos dela. Em janeiro do ano passado, Naomi descobriu que tinha leucemia. Ela fez vários tratamentos, mas a única solução era o transplante. Em janeiro, toda a família fez vários exames e descobriram que o único compatível era o irmão mais novo, Emmanuel, de apenas 8 anos. 100% compatível com a irmã. Algo raro de acontecer. Antes de doar a medula, ele ganhou um dia diferente. Conheceu a estrutura do CPI-5 e no outro dia foi o super-herói dessa história. A família está feliz e ansiosa pela recuperação completa da adolescente. Agora, vida que segue, família unida. Graças a Deus.